Eu vou apresentar agora o livro A Clássica Operária Tem Dois Sexos, da Elisabeth Souza Lobo. É um livro póstumo, ele foi editado em 1991 pela editora brasiliense com apoio da Secretaria Municipal da Cultura, que na época era Marilena Chaui a Secretária Municipal da Cultura de São Paulo. Ele foi organizado por mim, junto com amigas de Beth Lobo e com seu marido, Marco Aurélio Garcia. Elisabeth faleceu num acidente de carro em Paraíba com 47 anos, em março de 1991. E foi no mesmo ano que o livro foi editado e depois ele foi reeditado em 2010 e teve uma terceira edição em 2021 pela Fundação Terceu Abramo e Expressão Popular. Eu vou mostrar aqui o livro da Expressão Popular de 2021 junto com a Fundação Terceu Abramo. E o livro original de 1991 é esse daqui, é o livro que saiu pela editora brasiliense junto com a Secretaria Municipal de Cultura. É o sexo do trabalho, o trabalho tem, a classe operária tem dois sexos e tem um subtítulo que é Trabalho, Dominação e Resistência. É o primeiro livro no Brasil que afirmava que a classe operária tinha dois sexos e que ela era heterogênea, contra a sociologia do trabalho e o discurso sindical dominante que falava da classe trabalhadora, da classe operária no singular. O livro é composto de três partes, uma primeira parte sobre o discurso e as práticas das operárias, em que ela faz uma sociologia do trabalho dos anos 1970 e 1980, trabalhando com a linha de montagem, os operários e operárias em linha de montagem. A segunda parte é uma parte mais teórica e metodológica sobre os aspectos teóricos e metodológicos das questões de gênero e trabalho e ela vai mostrar como é importante nessa análise de pensar a questão da linguagem e a questão da cultura. Então, ela trabalha bastante com a questão da cultura e com a questão da linguagem nessa parte teórica e metodológica. E uma terceira parte que é uma parte sobre movimentos sociais, movimentos feministas, movimentos das mulheres e é uma parte onde é importante nessa análise os temas da igualdade e da diferença. E nesses capítulos nós vemos uma influência muito grande das pesquisadoras francesas, como a Daniela Kagoat, das pesquisadoras canadenses, como é o caso da Marie Blanche Taun, e, mais sobretudo, a influência do historiador britânico E.P. Thompson, com o seu conceito de experiência, que ela retomou para estudar as operárias brasileiras. Ela tem uma grande influência do E.P. Thompson, que já foi apresentado nesses vídeos. A importância desse livro para a história do trabalho no Brasil é que ele desenvolve os conceitos de divisão sexual do trabalho e de gênero como construção social, cultural e histórica do masculino e do feminino na linhagem da definição de John Scott sobre o que é o gênero. Também ela não estuda mulheres, mas adota uma perspectiva comparativa homem-mulher, e o que não fizeram as precursoras, como a Eva Blá e a Eliette Saviotti, nos anos 70, que trabalhavam sobre mulheres, não sobre a relação e a comparação entre a situação dos homens e a situação das mulheres. Também ela torna visível as mulheres e o trabalho profissional e doméstico, quando, até os anos 70, a sociologia do trabalho se apoiava exclusivamente na figura do operário, do sexo masculino, branco, qualificado, da grande indústria. Ela mostra que o operário não é a mesma coisa que o operário. O livro indica que os estudos do trabalho não devem mostrar apenas o visível, as greves, as ocupações, os conflitos, mas também a resistência invisível, as experiências cotidianas, as experiências de dominação, as relações hierárquicas. No seu livro, ela estuda a divisão social do trabalho, mas também a divisão internacional do trabalho. E na parte final, sobre os movimentos sociais, Bete Lobo mostra como ela articula a teoria e a ação, como alimentou o meio sindical e feminista com as pesquisas universitárias, e vice-versa, isto é, como alimentou a reflexão acadêmica com a experiência da militância sindical e feminista. Enfim, nós podemos dizer que ela vislumbra, nas práticas cotidianas de operários e operárias, elementos de ampla transformação social. O seu pensamento é assim, de grande atualidade científica e social.